E já estamos de volta com o programa da Comunidade, são 11 horas e 45 minutos, já chegando aí no meio-dia, hora do almoço, né minha gente? E agora a gente vai falar de moda, olha só. A moda tá sempre em alta e composta de diversos estilos que podem influenciar por vários aspectos. As lojas estão sempre inovando pra atrair ainda mais os clientes. Uma loja aqui na Zona Centro-Sul de Manaus reuniu empresários para uma celebração da moda. Confira. A comemoração era em homenagem aos 16 anos de Rodrigo Santos no mundo da moda. E nada melhor do que realizar o evento onde tudo começou, na loja Degradê no Vieira Alves. A gente hoje em Manaus, a gente é proprietário do Trend Concept de Manaus, que é o maior evento de moda da cidade. A gente acessora 45 lojas, a gente faz em Manaus uma quantidade de 89 a 100 eventos por ano na cidade. Aos poucos os convidados chegavam e além de prestigiar a festa, aproveitavam para escolher as tendências. É natural, né? A gente prepara um evento desse e é tudo tão lindo que as pessoas não resistem de dar uma chegadinha numa arara. Até porque, assim, a gente trabalha com moda, a mulher gosta muito, né? Eu acho que os homens também, hoje os homens também estão extremamente vaidosos, né? Então é natural, assim, dela chegarem e logo ir vendo o que está acontecendo no mundo da moda. Com mais de 89 eventos realizados no ano passado, Rodrigo inicia 2018 com novidades. Semana que vem a gente já tem o primeiro coquetel marcado em loja, né? Aí a gente começa o start dos eventos dentro das lojas e o grande start de tudo é o Trend Concept, né? Que é o outono e inverno, o primeiro do ano, ele é 6 de março. Um abraço aí para o Rodrigo e para todo mundo da Degradei. Olha só, minha gente, na quarta-feira, dia de quê? O nosso quadro é na minha casa agora com ele, Emerson Santos. E vai levar muitos prêmios das lojas e variedades Salmo 91 para você. E olha só, vai ser direto da Zona Norte, hein, minha gente? Alô, Zona Norte! E o bairro escolhido foi o Manoa! Alô, Manoa! Fica ligado, viu? Porque o Emerson vai invadir a sua casa e vai levar prêmios. Vai levar vários prêmios aí para você. Fica ligado. E olha só, minha gente, a Márcia está aqui do meu lado já me chamando. Eu quero estar doido para dar um recado para você. Fala aí, Marcinha. Vamos lá, gente. Você que sofre com dores nas pernas, aquela sensação de peso e cansaço provocados pelas varizes, você precisa de varicel comprimidos. Com apenas um comprimido ao dia de varicel, você se livra das dores, da sensação de peso, inchaço nas pernas provocados pelas varizes. Varicel ainda alivia os desconfortos provocados pelas hemorroidas. Dá uma olhada aí nesse depoimento. Como eu trabalho muito tempo sentada e tenho problemas de varizes, eu sentia muitas dores nas pernas. Eu vi na televisão o varicel e resolvi comprar. Estou tomando um comprimido por dia e passando creme. E já na primeira semana senti o resultado. As dores foram sumindo e eu já não sinto mais o peso nas pernas e o cansaço, graças ao varicel. Viu? Varicel acaba com as dores, com a sensação de peso e cansaço nas pernas. E para ter resultados ainda melhores contra as varizes, associe varicel comprimidos ao varicel creme. Com o varicel, você vai poder andar o dia inteiro sem dores nas pernas. Varicel está à venda em todas as farmácias do Brasil. E ao chegar à farmácia, exija varicel. Vem pra cá, Marcinha, porque o Ricardinho vai tocar essa sirene, porque agora é caso de polícia, né, Marcinha? Caso de polícia na zona oeste da capital, três homens foram presos ontem, suspeitos de sequestro e cárcere privado. A vítima foi encontrada amarrada no porta-malas de um carro. E quem traz os detalhes pra gente é o Juscelio Paiva. Juscelio. Olha, Márcia, foi ontem à tarde quando os policiais militares da 20ª Companhia Interativa Comunitária perceberam o carro em atitude suspeita e abordaram três homens que estavam dentro do veículo. Eles foram identificados como Jonas Rodrigues da Silva, o Júnior Paiva Lima e o Railson da Silva Marques. Só que depois da abordagem, os policiais fizeram uma revista no veículo e encontraram dentro do porta-malas do carro uma vítima. Um homem de 23 anos que foi identificado como Carlos da Silva Ribeiro, que estava com as mãos amarradas. Depois de presos, os suspeitos confessaram à polícia que havia um amarrado homem dentro do porta-malas porque ele estava cometendo furtos na área do Tarumã, na zona oeste aqui da capital. Os suspeitos foram levados até o 19º Distrito Integrado de Polícia, onde foram autuados pelos crimes de sequestro e cárcere privados. Ainda hoje, eles devem seguir para uma audiência de custódia. Eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Realmente, de acordo com as investigações preliminares, que o Juscelio foi lá e conferiu e conversou com os investigadores já no primeiro momento, ao que tudo indica, essa pessoa que estava realmente sendo sequestrada, é usuário de drogas e estaria ali no primeiro momento, segundo a alegação dos três, e isso aí foi reduzido a indepoimento, porque tem um inquérito policial aberto. Esse daí estava usando drogas, é usuário de torpecente e estava cometendo assaltos lá na região. Não foi comprovado isso, não. E sabe uma outra alegação dos três? Eles disseram, quando eles foram parados pela viatura, lá na zona oeste, lá no Tarumã, empreenderam fuga, saíram tentando fugir da viatura. A viatura conseguiu alcançá-los e eles disseram que tinham amarrado esse homem para entregar para a polícia. Conversa fiada. Eles não tinham nada de amarrado para entregar, não, porque senão não tinham corrido quando a polícia chegou. Então tudo isso vai ser investigado, a responsabilidade de cada um, a responsabilidade da vítima, a suposta vítima, a responsabilidade dos três e a polícia vai encerrar o boletim, o inquérito policial já atribuindo as devidas responsabilidades penais a todos eles. Isso aí, a gente continua falando de casos de polícia porque 92 detentos escaparam por um túnel feito na penitenciária agrícola do Monte Cristo, a maior unidade prisional de Coraima. A fugitiva aí, né, foi em massa. A fuga, né? A fuga, desculpa. A fuga foi em massa e ocorreu na madrugada dessa sexta-feira e que teve o apoio aí, né, de criminosos que estavam do lado de fora. Eles cortaram a energia e o presídio ficou às escuras por meia hora. Uma força-tarefa foi, né, montada aí no sábado e os 15 e 15 positivos já haviam sido recapturados, mas somente o nome de 10 foram divulgados. Vamos agora com Priscila Gama, que tem os detalhes. No momento da fuga, a energia foi cortada e o presídio ficou meia hora no escuro. Três pessoas já foram identificadas e presas suspeitas de causar essa pane. Segundo a Secretaria de Justiça e Cidadania do Estado, os detentos fugiram por um túnel de 100 metros de comprimento que foi feito em uma das alas do regime fechado, onde ficam os presos mais perigosos. E eles ainda tiveram ajuda de criminosos do lado de fora da cadeia. E é por causa dessa fuga em Roraima que a Secretaria de Segurança Pública do Amazonas iniciou na tarde desse sábado a Operação Monte Cristo. Uma barreira foi montada na BR-174 para bloquear a possível entrada de detentos no Amazonas. Essa operação também tem o apoio da Polícia Militar em Presidente Figueiredo e da Polícia Rodoviária Federal. Segundo o secretário da SSP, a operação não tem prazo para terminar e ela acontece 24 horas. Até a tarde desse sábado, 13 fugitivos foram recapturados. Eu volto com você ao estúdio. Essa foi a Priscila Melo. E olha só, gente, daqui a pouco, aqui no programa da comunidade, você vai conferir que um vereador de Parintins foi executado durante um assalto no mercadinho dele por dois pistoleiros. Márcio, um caso sério. Um caso sério. 11 horas e 53 minutos. A gente volta já, já. Música Música Legenda Adriana Zanotto